Hello, hello, good afternoon, good afternoon, olá, boa tarde, boa tarde, boa tarde, meus amores do maternal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aulinha? Let's go! Bom, amores, a tia agora vai fazer uma brincadeira com vocês e eu quero ver quem é a criança bem esperta que vai adivinhar, tá bom? Vamos lá? Nada de lá para cá, mesmo que não se deixe, solta bolhas na água e mergulha o... De que bichinho que a tia está falando? Do peixe! Very good! Hoje nós iremos aprender um novo bichinho, nós iremos falar do fish. E vocês sabiam que existem diferentes espécies de fish, ó, tem o peixe espada, existe o peixe palhaço, existe o peixinho dourado e nós podemos encontrar o fish em diferentes lugares. O fish, ele pode morar no mar, nos lagos, nos rios e também no aquário. Vamos agora olhar juntinhos algumas imagens de fish? E aí, meus amores, vocês gostaram do fish? A tia acha o fish, a tia acha o fish beautiful, muito lindo. Ó, e a tia trouxe um fish aqui, ó, bem famoso para mostrar para vocês. Esse fish, ele é amigo de uma princesa. Vocês sabem qual é o nome desse fish? O linguado! Yes, great! Esse aqui, ele é o linguado. Ele é amiguinho de uma princesa que também vive lá embaixo no fundo do mar. Que princesa é essa? Ariel! Excellent! O linguado é um fish e ele é amiguinho da princesa Ariel, que é uma sereia, né? E ela vive lá embaixo no fundo do mar. Então, agora, vamos pegar o nosso trabalhinho? Ó, vejam só. E tia, esse daqui, ele é um aquário. Está faltando alguma coisa aqui dentro, não está, na maternal? O que está faltando aqui dentro? Very good! O fish! Então, com a ajuda do seu responsável, vocês irão primeiro colorir, tá? Então, vocês vão colorir os enfeites que tem aqui embaixo no aquário. Vão colorir a parte que fica a água. E a tia vai colocar aí agora um vídeo ensinando a fazer um fish de origami bem legal. Let's see! Você vai aprender a fazer origami de peixe. Vamos lá? Para fazer este origami, você vai precisar de uma folha de papel quadrado. Vamos dobrar a folha ao meio, unindo ponta com ponta. Desdobre. Faça uma dobra mais ou menos aqui, e alinhe esta ponta ao centro. Dobre ao meio, unindo as pontas. A partir da ponta de cima do triângulo, traça uma linha reta imaginária para baixo. E o topo do triângulo, você irá unir no final daquela linha imaginária. Agora, vamos fazer a cauda do peixe. Esta parte de baixo, alinhe com o canto do triângulo central. E dobre. Agora, vamos fazer o olhinho e a boca do peixe. Então, pegue uma canetinha na cor de sua preferência e desenhe. E aí, meus amores, vocês viram que legal e que facinho é fazer o fiche de origami, ó. A tia já fez o fiche de origami. Depois que vocês pintarem o aquarium todo bem beautiful, vocês vão colar, ó, o fiche aqui e pronto. Fizemos o nosso trabalhinho. Gostaram? Agora, a tia vai colocar uma musiquinha aí falando de fiche, ok? E aí! Fizemos o nosso trabalho. E aí! Pुma, púma, saints. Ai, ai, ai... Rema, 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 rema A canoa virou, não deixá-la virar Foi por causa da Sandra que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a Sandra do fundo do mar A canoa virou, não deixá-la virar Foi por causa da Juliana que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a Juliana do fundo do mar A canoa virou, não deixá-la virar Foi por causa da Luísa que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a Luísa do fundo do mar A canoa virou, não deixá-la virar Foi por causa do Pedro que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Tirava o Pedro do fundo do mar A canoa virou, não deixá-la virar Foi por causa da Débora que não soubesse nadar Siriri pra cá, siriri pra lá A Luísa é feia e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Juliana é feia e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá E aí, gostaram do vídeo? Bem legal, né? Agora vamos cantar nossa musiquinha de despedida? Quero ouvir vocês cantando bem alto aí da casa de vocês, tá bom? Igual a gente faz na nossa school Bye, bye Good bye Bye, bye Good bye Mandou um kiss Bye, bye